Se a força esteja com você É a versão musical do lugar Da TV Sonora Sabe o nome de tantos personagens aí, Romano? Esse é o João Boa, muito boa Você sabia que você sabia? Eu sei de quase todos, por exemplo Jovem, Anakin, Darth Vader, Amidala Papai de pé Papai de pé E chega Vou falar mais Agora fiquei enjuriado Eu sabia nem se fosse jornal nas estrelas Aquele lá é o Spock de barba Do universo espelho Sem tudo, meu amigo Sem tudo Por exemplo, a insígnia que ele está usando A insígnia que ele foi pôndecorada Arrancar a cabeça de um Ewok Pensando que era um Jabba da... Ou foi usando o Ewok Como bichinho de pelúcia Não lembra A pessoa não são um brinquedo que pisca Vai ser bonito, né? Pantufas É boa Inclusive, eu adoraria Os Ewok Então vamos lá Nós vamos entregar aqui então Com os fantasiados Para cada um deles vai levar um posterzinho para casa Posterzinho Esse trupper aqui é campeão, não é não? É campeão, é Esse trupper aqui é muito baixo A gente fala campeão Vamos gostar Fox? Aquela frase tradicional Você não é muito baixo É a mãe essa Eu vi isso num filme, né? É a irmã dele que pergunta, né? É a irmã dele que pergunta, né? Vamos lá, vamos entregar Eles com a força fazem levitar Ah Vou agradecer mais uma vez o pessoal Que veio fantasiado É Deixa eu fazer uma coisa Uma frase que parece meio... Como é que é? De... Convenção de autoajuda Mas é o seguinte Nunca deixem essa... Esse... Gosto De... De ser fã de uma coisa legal Como é que era no estresse Morrer Porque a partir do momento que isso Cai em desuso É sinal que o pessoal que gosta de futebol Vai gostar mais, entendeu? Porque é o teu negócio Você fala Nunca vi O pessoal de Guerra nas Estrelas Se degladear com o pessoal do Jornal das Estrelas Já Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo antes Sai até a morte E não é brincadeira Então, olha, parabéns Pelo entusiasmo de vocês Impossis mais uma vez